Fala amor Eu não tô afim Fala amor, alguma coisa? Acabei de acordar Dá mais falar alguma coisa, pelo menos um bom dia Bom dia, gente Bom dia Começando mais um vlog aqui no meu canal E no vídeo de hoje Vai ser um vlog Acabei de falar Olha a barriga do meu irmão, toda queimada Idiota, não faz você Vou gravar o meu dia pra vocês 24 horas com a Iaz e com o Lucas Que eu não tô sozinha não E agora a gente vai tomar um cafezinho que o Lucas vai fazer Não, que a Yasmin vai fazer hoje Não, hoje eu não quero fazer Você saiu daqui ainda Hoje tu vai fazer isso aí Eu fiz só um café pra nós, tu vai fazer um ovinho Tem como parar de falar Olha, vem aqui, tô tentando gravar aqui A Lia vai junto? Fica, mãe, vamos Ele é muito educado esse cachorro, gente Fazer nada, o que você vai fazer pra mim Essa é a pergunta Acabei de acordar, eu tô assim, ó Eu dou vontade de fazer nada Vou fazer um cafezinho da manhã Pra mim Gente, agora falando bem sério aqui pra vocês Acordei, já estou bem melhor Quando eu acordo eu não gosto de ficar falando não Aí gravar a ceninha na hora que eu acordo Eu já tenho aquela coisa assim, tipo Já olha isso aqui E eu já tenho aquela coisa, tipo Entendeu? Gente, daí eu não gosto de domingo fazer o que eu sempre como todos os dias de manhã, né? Que é ovo Então a gente tem aqui em casa Esse negócio aqui de waffle 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 De waffle congelado Só que esse aqui não tá congelado Que a gente deixou aqui na... Você vai fazer dor? Não E aí o que que acontece? Você pode fazer... Ó, ele é esse aqui, ó Bata um print O que que você faz? Coloca na torradeira assim, ó E ele fica prontinho, bem rápido E aí você coloca o recheio que você quiser No caso, no recheio de hoje, meninas Nós vamos colocar Nutella Com bananas Ok? Lucas, pediu banana gelada Mas eu vou fazer banana quente O que? Que eu gosto de banana quente, gente Dá licença Ó, já tá bom assim Tá atrapalhando? Mas tu adora Eu não sei Eu não sei, mas tu adora Chegou o chão pra tudo Ó, eu gosto de deixar ele meio assim, ó Meio queimadinho, meio não Gente, pra quem tá começando agora O Lucas não mora comigo, tá? Ele é somente o meu noivo por enquanto Me pediu o casamento Fez tudo certinho Gostou? Não gostou do pedido de casamento? Amei Empolgante E como é que tá o período de sendo noiva agora? Ah, o período de sendo noiva tá sendo incrível, né? Tem alguma diferença? Boa É isso aí É animal Será que eu vou fazer agora? Ah, mas calma Eu tô conversando Troca a diferença de ser noiva e ser namorada pra você Cara, pra mim Tem alguma diferença pra ti? Pra mim muda tudo Assim, pra mim muda tudo Pode ter gente que vai falar Não muda nada É a mesma coisa Cara, pra mim mudou tudo O que que mudou? Até minha forma de te olhar Tipo, eu já me olhando com uma barriguinha de chope De chope Não, mas é verdade Assim, parece que eu tenho mais vontade de estar no relacionamento Ah, tu não tinha? Não, eu tinha Mas eu tava tipo assim Cara, já deu, né? Tô namorando aqui Eu quero viver a minha vida Ou eu caso ou o cara termina Acabou? Tava assim tudo? Tava antigo Tipo assim Pai, acho que eu tava ali na careta Tá, mas tu tava assim real? Eu tava Chega uma hora que já tá tudo igual do namoro E tu quer viver a tua vida Tu quer construir a tua vida Ou tu vai construir a tua vida sozinha Vai comprar apartamento sozinha Vai morar sozinha Ou vai fazer com o teu parceiro? Com o teu parceiro Então, ó Ele fez um time certo Um time já E pra ti Não mudou nada E morreu Não, mudou sim mesmo Ela fica assim Aí o que eu vou fazer? Vou passar a primeira nutelinha Eu nunca sei fazer uma cena bonitinha Quem me acompanha no Insta Sabe dessa caneca aqui Não é lindo? O que? Lindo, lindo Essa caneca maravilhosa Que eu comprei Nossa, tu fez muito café, né? Não tem nada de café Porque a galera já tomou, né? Gente, e aí sim, ó Comer café quente Café quente Tem que ser quente, óbvio Mas, ó Um cafezinho preto Sem açúcar, sem nada Com docinho Hum, aí tudo na vida Ficou bom? Muito bom Ficou bom? Vai, hein? Ficou bom? Ficou bom? É não isso Se vida de blogueira é glamour A minha não é Então eu não sou blogueira Agora eu vou limpar uns xixizinhos Que os meus amados fazem aqui Que a fralda tá ali A fralda tá ali E os xixis tão aqui, eu acho que eles são meio Eles não enxergam muito bem, né? Vocês dois Vida real É nos stories e no YouTube É a minha vida mesmo Que essa é a minha vida Limpando xixi de cachorro Já viram alguém fazendo isso no YouTube? Se viram, tamo junto com a pessoa Se não viram, essa é a minha vida Nem vocês querem ver Tá complicado, tá osso, tá osso Amor, o que a gente pode fazer hoje à tarde? Amor, tem que fazer uma TCC Sério, vamos fazer alguma coisa? Não dá, não dá Tem que fazer isso aqui Caminhar, fazer alguma coisa Pode ser mais no finalzinho da tarde No final da tarde a gente vai dar uma caminhada Deixa eu ler a frase Engenharia Porque engenheiros Nunca Estão errados Quase Nunca E essa é a tua frase da tua vida, né? Não precisa nem ser engenheiros Quer dizer, porque Lucas Quase nunca Está errado Fala com o pessoal aqui Daí não tem um quase, né? Gente, tô aqui me arrumando Que a gente vai almoçar na casa de um amigo Domingold Só que antes de ir Eu tenho que gravar um publi aqui Então vou passar uma make Domingo eu quase não uso make, gente, sabia? Mas pra gravar uma publi, gente Tem que entregar uma coisa legal, né? Faço a maquiagem bem simples Só pra não ficar com uma cara de acabada, né? Passando a minha base da boca rosa Que é a base mate É 4, tá? Cor 4, Antônio E eu costumo sempre fazer o meu cabelo primeiro Depois eu faço a maquiagem Mas como a publi é pro cabelo A gente faz primeiro a make, né? Eu tenho total delicadeza Pra fazer maquiagem, gente Minha prima já tá aqui mandando mensagem Então chegando Eu tenho que gravar a publi Ai A publi gravada com sucesso Com a ajuda do meu rosão Gente, se eu não tivesse o Lucas Eu não ia ter o Lucas Nossa Eu não ia ter o Lucas Não, de verdade Se eu não tivesse o Lucas Acho que eu não estaria crescendo tanto quanto eu tô Que ele me apoia pra caramba Gente, tenha um amor Que acima de tudo Te apoia em todas as suas loucuras Ai, que lindo, cara Lógico, com cautela, né? Se você tiver meio fora da casa Que ele te coloque Amada, não é bem assim, né? Mas que vocês cresçam juntos Sabe? Que vocês sejam parceiros um do outro, né amor? Eu sou teu parceiro Muito O outro só tá fingindo Muito, muito, meu parceiro Então tá bom Estamos indo agora A gente vai passar no mercado Porque a gente não é aqueles amigos folgados, né? Que chegam na casa dos outros sem nada, né? A gente só vai comprar uma coca e um gelo Mas tudo bem Mas é porque é tipo família A gente vai na casa A gente vai na casa do namorado da minha prima É melhor ir pra outra? É bom parecer Gente, façam isso com o seu namorado Não façam Tava falando com o cara ali Me desconcentrei Eu amo estar em qualquer lugar Aí do nada eu cheio Aperta a bunda dele, assim, ó Mas eu não gosto que faça comigo, não É, mas tudo que vai, volta, querida Muito bom Se arruma a parecer no meu vlog Oi, meninas Oi, meninas Eu vou fazer um tutorial de como fazer no meu vlog Fui aquilo lá, gente Com uma arma É de brincadeirinha, tá, gente? Aquela arma, é É de pressão Eu tô aqui Eu já tô aqui, ó Comendo uma costelinha E uma linda Eu tava gravando pro meu vlog E aí do nada aparece o Lucas assim, ó Lucas Deixa eu ver É de mentira, né? É de mentira É de brincadeirinha, tá? É uma arma de brincadeirinha Seis horas da tarde Tomamos um cafezão Com bolo Café, né, amor? Eu amo tomar cafezinho da tarde, assim Amo, amo, amo Agora estamos indo pra casa Vamos fazer o quê? Ver série? Eu só tô aí Estou na minha lida ainda Lucas, tá na lida Do TCC dele ainda Socorro E é isso, nosso domingo hoje Foi bem tranquilão Bem gostoso Gente, que me deitei aqui Na salinha Vou botar uma série pra assistir Que eu ainda estou aqui, ó Na lida do Grey's Anatomy Episódio 16 Não, temporada 16 do episódio 14 Que isso? Bora assistir Eu só tenho uma coisa pra falar Grey's Anatomy Acaba com a minha vida Eu odeio Grey's Anatomy Mas ao mesmo tempo eu amo Tô aqui, ó Chorando litros Que eu não vou dar spoiler Mas é triste É assim, ó Ame e odeie Grey's Anatomy Ame e odeie Tá aqui ainda, gente Já escureceu Já é o quê? Quase 10 horas da noite Ainda tô aqui Até o Lucas já acabou o TCC Tu já acabou, amor? Quase E tá aqui E eu tô aqui assistindo Grey's Anatomy Ai, tô cansada, gente Domingão Eu ia dar tchau pro Lucas agora Que é a pior hora, né, gente? É domingo A gente já deu domingo, né? O dia vai acabar, né, meu amor? O dia vai Esperamos que seja dia 11 de setembro E a gente acabou de se ligar Só que eu vou ter que te levar em casa, né? Não levar em casa, né? Eu dei o isto, sabe? Eu dei o isto, sabe? Sabe que eu dei o isto, né? É, nós sabemos, né? Mas não tem o que fazer, né? Não adianta ver cara assim, né? Vocês vão comigo? 24 horas com a E.A.S. O Antônio já, já, já Se entregou, já Já se entregou? A Lia também já se entregou? Ai, gente, cansaço, tá? Cansaço de domingo Ô, amor Filma eu dirigindo pro pessoal Ver como eu dirijo bem Estamos indo com o carro do meu irmão Que ele não veja este vídeo Ele vai ficar postando Ele vai ficar muito bravo, né? Três de mão Tu quer me ensinar? Não, não, parece Eu sei Ó, amor Aqui tem um negócio pra tu ajetar Avião acelerador Eu não tô acostumada com o carro dele Mas com o meu, meu filho Eu já tava aqui, ó Ele tá me fazendo te levar Esse horário na tua casa 11 horas da noite Tu quer reclamar ainda, Madinha? Não, amor Então Queria fazer uma baliza Só pra vocês verem como eu sei fazer Meu Jesus Queria fazer uma baliza Tá, eu já vou ser uma baliza Que bom Que pior parte, gente Que pior parte Eu falo pro... Deixa eu acender aqui rapidão Eu falo pro Lucas que O que eu mais quero da gente casar É poder passar um domingo juntos E não ser ruim Tipo, um domingo ser bom, sabe? Porque chegando domingo A gente fica Ai, eu tenho que dar tchau Eu tenho que ir embora E aí é meio que ruim o domingo pra gente E aí quando a gente casar Vai ser um gostoso Porque eu já vou poder dormir junto Vai acordar junto na segunda A gente fala muito isso Procure a Lia Ela tá se escondendo, gente Ela sabe que ela vai ter que dormir lá embaixo Você não pode ficar aqui Você vai descer Vem Desce Vem Ah, filha, tem uma négua Minha cara não nega, né? Minha cara não nega Que agora a gente vai fazer o skin care Skin care não Uma rotina noturna, né? Minha cara não nega Deixa eu nem falar pra vocês aqui Gente, então agora eu vou fazer minha rotina noturna Aqui no meu banheiro Não liguem minhas toalhas Estão nem aqui Vou tomar um banhinho Então, ó Antes de tomar banho O que que eu faço, gente? Eu tiro sempre Minha rotina noturna De toda noite Sempre Uma coisa que eu faço sempre É tirar a maquiagem Não dou no jeito nenhum E eu tiro, gente Com esse Com esse lencinho aqui, ó Lencinho demaquilante Esse aqui é muito cheiroso, tá? Efeito clareador Ação firmadora Hidratante Antioxidante E demaquilante Redução de rugas E linhas de expressão E eu compro ele sempre Na Panvel Ele é dessa marca aqui, ó Parentex Ele é bem bom Eu sempre, sempre compro dele Então eu tiro primeiro Toda a maquiagem Aí, gente Olha só Depois de tirar a maquiagem aqui Quando eu vou tomar banho depois Porque eu não suponho assim Ah, se eu já tomei banho Cheguei em casa Só tira a maquiagem, né? Se eu fui em algum lugar Já fui de banho tomado Mas se eu ainda não tomei banho No caso, hoje Eu tenho que tomar banho É bom, né? O que que eu faço? Eu pego o meu Cara, deixa eu tirar aqui Se eu não consigo raciocinar Chegou toda a minha mix Aí, o que que eu faço? Como eu vou tomar banho Eu pego o meu sabonete Pós-maquiagem Ele é um sabonete demaquilante também Eu sempre passo Depois que eu tiro a maquiagem Ele não é meu sabonete de dia a dia Meu sabonete de dia a dia Esse aqui, ó É sempre ele Mas esse aqui eu sempre uso Depois que eu tiro a maquiagem Porque ele ajuda a remover mais ainda Mas o que que eu vou fazer? Eu vou passar ele assim no rosto Passo ele no rosto todinho Mas eu vejo, né? Pra tirar Eu entro no banho com ele assim Aí como minha água é quentinha do banho Ele já vai limpando, sabe? Não sei por que que eu falei isso Mas não sei Eu tenho essa neura Eu entro no banho ali Com a cara assim Mas antes eu esfrego bastante, ó E aí eu entro no banho E tiro ele dentro do banho Mas eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque agora eu vou tomar um banhinho E aí depois eu volto aqui Pra finalizar A minha rotina no todo Rotei, gente Já estou aqui com o meu pijama Que não parece pijama Agora eu vou escovar no dente É muito bom, né? A gente escovar o dente Eu amo escovar o dente Aí, gente Todo dia, noite Eu passo esse creme aqui Que eu já mostrei pra vocês Em alguma época da minha vida Algum vídeo aqui no canal Eu já mostrei pra vocês Esse hidratante da É Lipka Loção Da La Roche-Posay Ele é vida Ele ajuda na minha dermatite Então eu passo no Como ele é caro Eu não fico passando no corpo todo Eu passo sempre Atrás do meu joelho E aqui, ó Que é onde mais eu tenho a dermatite Eu lavo a minha mão E agora a gente tem feito o rosto Na verdade a gente devia ter feito o rosto Antes de passar no corpo E aí, agora Eu estou passando, gente Toda noite Um negócio Esse Como é que eu falo aqui? É tudo em inglês, né? Um hialurônico Uma vitamina C Que eles dizem, ó É isso tudo em que Ai, gente, posso estar falando errado Mas eu acho que é uma vitamina C Aí a minha dermatologista disse Que é pra eu passar Embaixo dos olhos E aqui, ó Porque eu tenho muito Esse bigode chinês, sabe? E aí eu falo que ajuda Pra hidratar Nutrícia, ó O que que faz, né? Vitamina C Vitamina D Aí sei lá Ó, aí passa aqui Embaixo do olho Aí eu passo bastante Mas é caro, gente Tem que lembrar que isso aqui é caro Não posso ficar passando bastante, não E aí eu passo aqui Embaixo dos olhos E passo bastante aqui, ó E vou dormir Pronto Tô pronta para dormir Não tenho unha Eu tenho alguns recebidos Que eu preciso gravar aqui ainda Nossa, fica uma zona, gente E agora é assim Vou deitar aqui na minha caminha Rezar Pra começar mais uma semana incrível Eu gosto de dormir muito Com esse cobertor aqui, gente Ó, pera aí Esse aqui, ó Essa manta aqui, gente É uma delícia É a minha mantinha preferida Ela é assim, ó Eu gosto de dormir com esse lado pra baixo Mas tem esse lado aqui, ó De pelinho também, olha só Só gosto de dormir com esse lado aqui pra baixo Que é mais gostosinho É mais molhinho, sabe? Acho que eu vou dar uma ligadinha no ar Porque Tá quente Gente, então é isso Esse foi o meu domingo Um domingo com a IAIS Um domingo bem tranquilo, na verdade A gente não fez quase nada Foi mais A gente só saiu mesmo pra ir almoçar Na casa do nosso amigo E voltamos Foi um domingo que É bem gostoso, gente Eu adoro ficar domingo em casa Assistindo série Comendo brigadeiro, pipoca Hoje não deu pra fazer Porque a gente ficou lá à tarde, né? Mas é uma coisa que eu amo fazer Ficar em casa sem fazer nada E trouxe vocês pra fazer isso comigo Espero que vocês tenham gostado De ficar 24 horas coladinhas comigo Trago mais vídeos assim Trago mais 24 horas com a IAIS E... E é isso Deixa o seu like Que é muito importante pra mim Se inscreva no canal Eu tô aqui, ó Cansa a dérima E amanhã Começa tudo de novo Me acompanhe lá no Instagram E as minhas Underline Castilho Lá eu tô todos os dias com vocês Todas as horas No Stories E amanhã tem mais conteúdo Por lá também E com certeza Toda segunda E quinta Temos vídeo novo aqui No canal do YouTube Se inscreva, tá, gente? Um beijo no seu coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Ah, olha só Deixa nos comentários Dicas de vídeos Que vocês querem que eu grave pra vocês Eu adoro gravar vlog E... Mas me tragam Conteúdos que vocês gostam de ver aqui no YouTube Que vocês param pra assistir Que eu venho Eu trago Eu gravo pra vocês Com o maior prazer Com o maior amor do mundo Tá bom? Beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau E tchau